Durante um patrulhamento na cidade de Alvarenga, uma motocicleta foi vista pela polícia militar estacionada e com uma placa mal afixada. E aí começou. Ao consultar a placa do veículo, foi constatado tratar-se de um veículo com características diferentes. Ao consultar o chassi, foi constatado ser veículo produto de furto na cidade de Tayomi. Espia onde que já estava o veículo, em Alvarenga? Um homem foi localizado pela equipe policial, conduzido à delegacia de plantão de governador Valadares e preso pelo crime de receptação. Receptação. Ou seja, significa que não foi ele que furtou ou que roubou. Ok? Mas alguém passou a motocicleta para ele. É receptação. Um pouco relacionado ao que o Fantão estava contando antes.